Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu Kai, de hoje é um FD, no debate de sessão de anime especial de domingo, eu acabei de ver o anime porque eu tô sem tempo, tô morrendo de sono, anime curto, um NA que eu achei no HD aqui de espetão, em 5 minutos, uma NA né, Original Animation Online, de internet, Original Net Animation, Original Net Animation, de internet, e meu, é a única coisa que dá pra fazer, porque eu tô meio ferrado, me embananei bastante essa semana, tô com o anime atrasado, como sempre, daí eu tive que pegar esse AVA curto, o AVA fica maior que o AVA, mas enfim, já avisamos. Então, animizinho fofinho, eu vou gravar a tela pra vocês verem ele daqui em algum momento, é só comentar o título dele primeiro, né, ele é I Wo Comete, não sei a pronúncia comete, mas I Wo Comete, que é With Love, com amor, em inglês, então em vertuguês com amor, em inglês, With Love, é um animizinho de 2005, abril 2005, um animizinho simples, de boas, original, tranquilo, é dito de comédia e de Slice of Life, mas eu acho que ele é de Halloween, e é, 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 tipo, é violento, é gore, é brutal, é sacana, é, assim, é um anime revoltante, revoltante, se comédia, tá revoltante, e a diretora dele, acho que é a diretora, é, tá em algum lugar aqui, eu não consigo nem achar, e tem uns reviews negativíssimos, a diretora é a Shiori Mizutani, e o review dele é negativo, e eu não lembro o nome da menina que faz parte do anime, eu vou falar de menina, tá, e mãe da menina, e são três personagens do anime, vou gravar a tela pra vocês verem comigo, mas são três personagens, é a mãe da menina, a menina, e o pezinho de tomate, só que o pezinho de tomate com vários tomatinhos, então cada tomatinho tem uma identidade, então nesse sentido o tema que você vai ver, ó, nem tem capa, nem nada, é só a rua da casa da menina e tal, nem tem os personagens, e a história é de uma menina que cria um pezinho de tomate regando, né, desde criança, uma mudinha, e a mudinha vai crescendo, e aí a mudinha dá os tomatinhos, e aí no belo dia os tomatinhos estão ali chegando num ponto bacaninha, né, tomatinhos micro, pequenininhos, sabe, pezinho de tomate de tomate mil, tomates anões, sei lá, mas tomates bem pequenininhos, tem um nome pra isso, né, tomate cereja, alguma coisa assim, é, e daí ela tá ali interagindo com o pezinho, fazendo carinho nos tomates, dá beijinho, é amiguinho, os tomates até falam com ela, é mó legal, os tomates falam, e a mãe dela fala, vamos fazer a compra, ela se despede do tomate, tá, vai fazer a compra, aí ela meio que incentiva o tomate, porque ela quer que o tomate amadureça, e o tomate amadurece, e spoiler, o tomate é alimento, ela criou o bichinho pra comer, ela colhe o tomatinho, lava o tomatinho, e a mãe dela faz o tomatinho, e é um anime, é, doloroso, bastante, só pra vocês verem uma imagem ou duas do anime, porque só tem uma imagem ou duas, né, são os tomatinhos, é, não sei o que falar, a animação é interessante, é bem feita, embora seja bem simples, tem nada demais, é tudo feita por uma pessoa só, né, só a autora que fez, e, é desse anime, vídeo do YouTube aqui do meu colega, é um anime muito triste, é, hoje é dia 31 de 10, é Halloween, entre aspas, então, é temático pela data que eu tô vendo o anime, mas não é temático pela data do lançamento que vai ser lançado só no mês que vem, mas, de fato, é um anime brutal, essa é a imagem de capa dele, é triste demais, sim, é, opa, tá, bagulho errado, é, aqui, então, pessoas, é um anime singelo, não tem interação na hora, só tem ambientação, né, mais a apresentação do plot do negócio, eu quase tô estendendo mais com o tempo do anime, que é 5 minutos, e eu fiquei muito triste pelo tomate, ele até tenta fugir, assim, dramático, tensa pra caramba, e, é isso, é um anime que traz a fantasia pra, pro lado sombrio da força e você ver o canibalismo de um jovem tomate que amadureceu e foi impiedosamente tornado em, em alimento. É spoiler pra cacete, eu vou deixar o anime, se possível, na descrição do vídeo, porque eu acho que deve ter ele inteiro no YouTube, o anime, o NA, né, espero que tenha, espero que tenha com legenda, se não tiver com legenda, as aulas de vocês, eu vi legendado no fundo sobre ele que eu achei, nem sei de onde, quanto tempo faz que eu baixe esse negócio, mas, recomendo, tá, recomendo pra vocês verem esse animizinho curto aqui, e, simples, mas é bem feito, é uma narrativa trágica, é uma história com arco de personagem fechado, muito bem redondinho, então, não sei porque o pessoal ficou bravo e deu 5 na nota do de animizinho, porque ficou revoltado com o Steam Tomate, mas, é, já enrolei demais, né, então, só pra vocês terem um review de domingo, improvisado, aí, pra vocês se divertirem de onde você conhece a sua vida, 10, no caso, se você vira um review, e é isso aí, pessoas, valeu pela presença, vejam esse anime, recomendo pra cacete, é muito triste mesmo, não sei o que, e até a próxima, com o anime mais longo, se possível, se não der, também com o anime curto que eu achar aqui, improvisando, valeu aí, até a próxima, até a próxima, esses vídeos mais curto que eu fiz na vida, né, tá rolando pra ficar mais longo, pra não picar com o pés na consciência, não, não, para, para, tá bom, já, até o 5 minutos, pouquinho, até mais, aí, pessoas, falou, veja esse animizinho louco aí.